Por isso, Cristo agradeceu também o sofrimento humano, por isso minha senhora, agradecida por nós, também na hora do nosso sofrimento, na hora da nossa anunia, nós contamos com a sua assistência em uma terra. Agradecemos a Deus, a Jesus, que permitiu que nós chamássemos a sua mãe, a sua mãe, a sua vida, por Deus, e para ser a mãe de Jesus, que permitiu que nós chamássemos de nossa mãe. Amém. 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 Amém.